Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida? Agora, no Café com Política. E no Café com Política de hoje, a gente recebe a Ângela Maria Xavier Muniz, coordenadora do Comissariado da Comarca da Vara Cível da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A Ângela é servidora efetiva do Tribunal de Justiça há 25 anos e coordenadora do Comissariado da Infância e da Juventude de Belo Horizonte há 15. Atualmente, ela lidera 330 comissários. O ouvinte pode estar se perguntando, mas por que esse assunto no Café com Política? Nessa semana do Dia Internacional da Mulher, a gente traz a discussão do Café com Política, a questão que envolve as mulheres. Só para que o ouvinte tenha uma ideia, desses 330 comissários que a Ângela lidera todos os dias, 80% são homens. E a gente, obviamente, vai falar a respeito dos desafios para mulheres que, como ela, estão no judiciário, para mulheres que estão na política, para que a gente possa ampliar os nossos horizontes e as nossas discussões. Ângela, muito bom dia, bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui na Super Notícia FM. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Realmente, para mim, que é um grande prazer poder vir aqui, contar um pouco da minha história, né, como coordenadora. Porque, às vezes, a gente fica fazendo um trabalho há tantos anos e nem sempre é reconhecido, né, pela sociedade. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Prazer é todo nosso. Bem-vinda mais uma vez aqui à Super Notícia. Bom, Ângela, a gente já trazia essa informação logo no começo da entrevista, de que você lidera 330 comissários no judiciário e 80% desses profissionais são homens. A gente fala de machismo. Muitas vezes as pessoas pensam que isso acontece só dentro do ambiente doméstico, que isso acontece, às vezes, na política tradicional, dentro dos espaços de poder ali do legislativo, por exemplo, das administrações públicas. Mas isso existe também no judiciário e nos últimos anos, sobretudo, com esses temas sendo mais discutidos, como tem sido. A gente já consegue ver uma quebra de paradigma em cima disso? É, eu, como você mesmo falou, tem 15 anos que eu coordeno o comissariado. Eu nunca tive nenhum problema mais grave, nem com mulheres e nem com homens. Geralmente, eles me respeitam muito, né, até, não sei, porque eu sempre procuro também tratar todos muito bem, sempre procurar resolver os problemas de cada um, às vezes, problemas até pessoais. Eu acho que essa é muito a importância da mulher em uma coordenação, porque ela está acostumada a lidar com a família, com filhos, com marido. Então, ela procura um pouco, eu sempre procuro fazer isso, levar a minha experiência para o ambiente de trabalho. Então, eu, sinceramente, nunca tive problema com homens, né, assim, de desrespeito, assim, eu nunca tive na profissão, não. Você disse que nunca teve problema, né, Ângela, mas no dia a dia, né, pela maior parte da sua equipe ser formada por homens, você se vê, assim, obrigada a ter uma postura diferente ou não? A postura que você adota no seu ambiente de trabalho hoje seria a mesma que você acredita que adotaria em outra área, que você pudesse estar trabalhando, se essa equipe não fosse formada, em sua maioria, por homens. É, isso aí é importante ressaltar, porque, às vezes, eu até sou chamada lá de ser muito durona, né, às vezes, eu não rio muito, eu procuro tratar as pessoas com mais seriedade, principalmente os homens, até para eles não levarem, às vezes, um assunto para outro lado, né, porque pode acontecer esse tipo de coisa também. Então, assim, eu nunca tive problema, mas também eu não dou muita abertura, eu não fico tratando muito, assim, coisas pessoais, de maneira pessoal, não. Eu sou muito profissional no trabalho. Então, às vezes, também por conta disso, né? Existe muitas vezes ainda esse conceito de que a mulher, simplesmente por ser mulher num cargo de gestão, que ela precise ser mais maleável, mais tranquila, que ela não possa, por exemplo, ser dura quando é necessário, até diante disso que você estava falando, que você até ganhou essa fama de durona lá dentro. Não, eu acho que tem que ser, porque ainda mais numa equipe como a minha, que é muito grande, e com a maioria de homens, né, às vezes, eu até tenho mais problema com mulheres do que com homens. Mas eu, essa questão de ser dura, de ser firme, isso é importante, tem que ser. Porque, senão, eu não consigo liderar a equipe que eu lidero. Angeli, qual é o dia a dia de vocês lá na coordenadoria? O trabalho do comissário, ele nem é muito conhecido, assim, o comissário, ele é importante, porque ele dá suporte ao juiz para as decisões nos processos. E isso, os comissários efetivos, né, então, eles saem a campo para fazer pesquisa e dá o relatório para o juiz, para o juiz tomar decisão nos casos. Geralmente, em casos em que crianças e adolescentes estão sendo vítimas, né, e existe também a questão dos comissários voluntários que fazem as fiscalizações noturnas, em ambientes que vendem bebida para menores de 18 anos e que têm a presença de crianças e adolescentes desacompanhados. Vocês trabalham com uma temática que é importantíssima, que é a questão da infância e da juventude, Angela. E aí, a gente até muda, talvez, um pouco o foco da conversa ao perguntar sobre os casos, certamente, de abusos contra os direitos das mulheres que vocês devem se deparar constantemente na vara da infância e da juventude, com tantos casos que a gente noticia, e a gente está falando de violência que é cometida contra menores de idade, né? O que vocês têm visto nos últimos tempos, talvez dos últimos anos para cá? Os casos têm diminuído, têm aumentado? A gravidade desses casos têm aumentado? Que tipo de diagnóstico, de acordo com aquilo que vocês veem no dia a dia, a experiência de vocês é a experiência de dia a dia? O que vocês percebem? A gente percebe que, apesar de ter aí a lei, o Estatuto da Criança e Adolescente, agora a lei Maria da Penha, que a gente trabalha muito em conjunto com eles, a gente percebe que não está diminuindo. A gente percebe um aumento na violação de direitos, tanto das crianças e adolescentes, como das mulheres. A gente trabalha muito com isso. E questão de busca e apreensão de criança em casa, por causa da violação dos homens. Deveria ter tirado ele das casas, não é tiro as crianças. Então, isso aí a gente percebe que está aumentando muito. Uma das funções dos comissários também é essa. Quando o juiz recebe um relatório e vê que está havendo a violação de direito, então ele manda expedir um mandado de busca, tira aquela criança daquele ambiente, que ele está sendo vítima, e leva para uma instituição de abrigamento. Então, esse também é um trabalho do comissário da infância. E isso a gente vê todos os dias na vara da infância. Mas a que você atribui esse aumento, Ângela? Seria uma desestruturação mesmo familiar, ou seria porque as medidas protetivas, ou as leis que tratam dessa questão, elas ainda são falhas aqui no Brasil? Principalmente por causa da desestruturação da família. A maioria das famílias, principalmente as famílias carentes, são chefiadas por mulheres. São avós que cuidam dos netos. Então, geralmente essas crianças não têm pais. Têm pais, mas nem conhecem os pais. Então, quem lidera essas famílias são as mães. E elas têm que trabalhar. Então, muitas das vezes deixa a criança e aí pode acontecer a violação. A questão muito de padrastos também. Então, a principal causa é essa. Que geralmente tem o filho e tudo, mas fica por conta da mulher. E a mulher sozinha não dá conta. E quando a gente fala nessa questão da violação dos direitos da criança e do adolescente, especificamente do sexo feminino, a gente está falando muito e principalmente dos casos de violência sexual. Ângela, e eu te pergunto isso porque esse assunto agora veio à tona recentemente. Até porque a novela mais vista da TV Globo abordou, e até com alguma profundidade, esse assunto agora recentemente. E isso, a novela muitas vezes traz essas discussões à luz e emerge esse tipo de discussão. E o Brasil inteiro meio que voltou a discutir esse assunto. No dia a dia lá, vocês percebem que, não sei se a maioria, mas uma boa parte desses casos está ligada à questão da violência sexual contra a mulher. num quadro que começa quando ela, às vezes, é criança e adolescente e se estende ao longo da vida? Sim. A gente trabalha muito com esse tipo de caso de exploração sexual, principalmente no ambiente familiar. E que muitas vezes, até com a conivência de familiares, que percebem, que sabem que existe a exploração sexual de uma criança e é conivente com aquilo. Então, a gente percebe muito isso. E não só no ambiente familiar, mas no ambiente também de esses bailes funks que a gente fiscaliza e a gente percebe isso muito. Igual agora teve o carnaval em Belo Horizonte, a gente deparou muito com esse caso das explorações sexuais. Então, isso aí é um caso que também a gente trabalha no dia a dia e que vem aumentando bastante. Angela, como a gente disse no início da entrevista, você está há 15 anos como coordenadora do Comissariado da Infância e da Juventude aqui em Belo Horizonte. Nesse período, o que você poderia falar para a gente que você percebeu da evolução das linhas de combate desse tipo de... Como é que eu posso dizer? Crimes. Seria crime ou seria de agressão, digamos assim, aos direitos da mulher? É, a gente vê que realmente tem uma preocupação geral. Antes, a gente só trabalhava na vara da infância e da juventude. Hoje, já tem as varas criminais Maria da Penha e acabou de ser inaugurada agora a vara de crimes contra criança e adolescente, que é uma vara muito importante. Ela começou... Ela foi inaugurada no mês passado e vai entrar agora em atividade esse mês. Então, todo crime contra criança e adolescente que antes não tinha uma vara especializada, agora tem. Então, vai ter também a delegacia especializada, que já tinha a DEPCA, mas agora eles vão trabalhar em conjunto. Então, eu acho que é um grande avanço nesse sentido também. Nós estamos conversando com a Ângela Maria Xavier Muniz. Ela é coordenadora do Comissariado da Comarca da Vara Cível da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que está conversando com a gente a respeito, inclusive, dos casos de violação, de exploração da mulher e, sobretudo, da mulher menor de idade, da criança e do adolescente. Ângela, você falava a respeito da Lei Maria da Penha, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que são mecanismos que buscam proteger, no caso da Lei Maria da Penha, as mulheres, o Estatuto da Criança e do Adolescente, esse público específico também. No caso da Lei Maria da Penha, e me lembro até que, no último domingo, o Atlético fez, no Clássico, uma ação muito interessante, publicitária, para lembrar a importância das mulheres de denunciarem, etc. A Lei Maria da Penha contribuiu para os casos que envolvem crianças e adolescentes. Dá para a gente fazer uma correlação de uma coisa com a outra? Dá, porque, nessa lei, ela tem as medidas protetivas de urgência. Então, geralmente, quando a mulher está sendo violada os direitos da mulher em um ambiente familiar, essa violação estende para os filhos menores. Então, geralmente, quando existe o caso, essas crianças são encaminhadas para a vara da criança e do adolescente, e elas são encaminhadas para uma instituição de abrigo. Como é que está a estrutura do judiciário aqui em Minas Gerais para atender esses casos? A estrutura do judiciário é relativamente boa, mas sempre tem algumas coisas que falham. Na vara da infância e da juventude, a gente tem uma estrutura que, assim, eu acho que, principalmente, o número de comissários deveria ser o dobro. Nós temos hoje 50 comissários efetivos na vara cível e 50 efetivos na vara infracional. Isso deveria ser o dobro, 100 em cada uma das varas. E agora, com essa vara de crimes contra criança e adolescente, então deveria ter mais 100 nessa vara também, para conseguir atuar em todos os casos e também a questão da fiscalização, que hoje é feita somente pelos comissários voluntários. Seria, talvez, um trabalho até preventivo? Claro, preventivo. Igual as questões das fiscalizações. Quando a gente vai e fiscaliza uma festa, uma coisa assim, a gente está evitando que aconteça um caso mais grave, até uma exploração sexual. E são casos que são corriqueiros, né? É, e também a questão dos processos. Cada dia aumenta o número de processos. Então, se a gente tem servidor que dá para fazer as investigações, as sindicâncias e as buscas e apreensões no tempo certo, vai evitar que a criança permaneça mais tempo sendo violada. E como é que os juízes estão dando conta dessa demanda? Eles estão conseguindo desafogar esse número de processos que chega lá? Pois é, isso é que eu não sei, porque na vara cível só tem dois juízes, né? Para um número, assim, sete mil processos. Eu acho que é mais ou menos isso. Na vara infracional, são mais juízes, porque lá a demanda é muito grande de infratores. Mas tem os assessores que ajudam, essa equipe interprofissional. Sem essa equipe, o juiz não dá conta. Ângela, e a gente fala aí de exploração sexual contra as mulheres, especificamente no caso daquelas que são menores de idade, a gente fala muitas vezes de prostituição infantil. Ainda é uma realidade, e eu te pergunto até mais, é uma realidade também de grandes cidades em Minas Gerais, ou isso fica, de alguma maneira, mais escondido nos pequenos municípios, naqueles lugares onde o poder público tem mais dificuldade para chegar e para se impor? É, Belo Horizonte, a gente tem uma fiscalização bem rigorosa em relação a isso. em hotéis, motéis, pensões, esses locais de exploração sexual. Então, a gente não percebe muito essa exploração sexual dentro aqui da cidade. Eu acho que isso acontece mais em locais mais afastados, e que não existe essa fiscalização tão efetiva como a gente tem aqui. Angela, e em relação às denúncias desses casos, elas podem ser feitas pela pessoa que sofre isso, ou só pelas pessoas que sofrem isso, ou, por exemplo, uma pessoa de fora, um vizinho que está vendo aquilo acontecendo em uma família, essa pessoa também pode denunciar isso a vocês? Claro. Geralmente, as denúncias até vêm mais de pessoas de fora, a não ser o caso da mulher vítima, que aí ela mesma faz a denúncia. Mas, em caso de violação de direitos de criança e adolescente, as denúncias partem mais de vizinhos, de pessoas que estão de fora. E a porta de entrada para essas denúncias são os conselhos tutelares. Então, geralmente, a denúncia chega no conselho tutelar, o conselho tutelar faz a parte dele, se ele não consegue, ele encaminha para o Ministério Público, o Ministério Público faz a parte dele, e se não deu conta, encaminha para o Judiciado. Com a experiência de quem está há tantos anos lidando com esses tipos de casos de violação de direitos de jovens, mulheres, crianças e adolescentes, na sua avaliação, Angela, eu pergunto, qual é, ou quais são os maiores motivos, os maiores fatores que geram esse tipo de ação contra as mulheres, esse tipo de violação, de desrespeito? O que é que você percebe no dia a dia? Geralmente, a parte é pela falta de respeito mesmo. A mulher tem que ser respeitada. É uma cultura de machismo? É uma cultura de machismo que hoje, apesar de tanto tempo, tantas políticas e tudo, a gente ainda percebe no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, até por conta dos salários diferenciados que a gente percebe. A mulher trabalha até mais e, às vezes, ganha menos. A mulher é explorada porque, além de ela ter que trabalhar fora, ajudar em casa, ela ainda tem que fazer todos os afazeres domésticos. Então, isso tudo é uma cultura machista, porque o homem sabe que a mulher trabalha e, às vezes, chega em casa e quer tudo pronto, quer a roupa lavada, quer a comida pronta, quer os filhos bem cuidados. Eu não falo de todos, não, porque hoje em dia também a cultura está mudando. Os homens estão ajudando, mas a grande maioria ainda continua com aquela cultura arcaica de muitos anos atrás. É por isso que você adota essa postura mais dura lá no comissariado, lá na coordenadoria, porque, tipo, se não tivesse a maior parte de homens lá dentro, você seria diferente ou não? Isso é porque é seu perfil mesmo. Não, eu adotei esse perfil, né? Porque se eu não adotasse esse perfil, eu acho que eu não teria conseguido ficar todos esses anos lá e sem ter problema. Então, eu tenho esse perfil, eu adotei esse perfil e, geralmente, eu lido um pouco diferente com os homens, né? Mais um perfil mais firme mesmo. As mulheres, assim, a gente, às vezes, trata de igual para igual e tudo, a não ser que tem momento também que eu tenho que ser dura também com as mulheres. Faço parte de qualquer cargo de gestão também, né? Isso. Para lidar com as pessoas no dia a dia final. Muito bem, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, então, com a Ângela Maria Xavier Muniz, que é coordenadora do Comissariado da Comarca da Vara Cível da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que nos ajudou a entender um pouco mais do trabalho feito pela coordenadoria, do trabalho feito pela Vara Cível da Infância e da Juventude e dos desafios que a gente ainda tem que enfrentar no combate à exploração de mulheres, sejam elas maiores de idade, sejam elas menores de idade. Muito obrigado pela participação, pela entrevista. Foi um prazer recebê-la, Ângela. Eu que agradeço.